Ai meu Deus, por que eu dei a doida e bati nos funcionários e botei tudo pra ir pra casa? Ai meu Deus, tem que dar feriado pra esse povo pra quê? Pra ficar sozinha nessa casa desse tamanho. Não sei nem o que fazer aqui. Acabei de tomar meu banho de toda sexta-feira. Que barulho é esse? Ai, deixa ele olhar. Marrom? Nick? Taylor? Jonas Brothers? Sei lá, tem alguém aí? Estranho. Eu juro que eu ouvi um barulho aqui em cima. Pera aí. O que é aquilo? Baby, que seja alguém por ontem. Acho que alguém me chamou. De nada roubou meu sutiã. Marrom parecia tu. Tu, 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 tu. Baby, pode ser quem for. Alguém na minha casa entrou. Nem fale que foi o satã, porque mais sobra a prata Se tá pensando que eu vou correr pra me suar Com meu vestidinho todo coladinho, nunca querido Pois quem vem me atacar vai tomar um tapa de cabelo Olha só, é difícil correr quando eu tô uma música dessa, né? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Não foi a maconha que eu que mei Mas tem alguém lá dentro, eu sei Corre, que tem um espírito aqui Quem foi que jogou esse show aqui? Baby, eu acho que foi até logo ao fim Não tenho culpa de seu amor Melhor subir o meu cachê, senão vai sobrar a prata Eita porra, lembrei da freira do filme Ave Maria Marrom, marrom, safado Ai, ai, eu vou cair, mas não vou tirar meu sapato não Quero ver se ela é corajosa de chegar perto de mim Vem com esse pedaço de pau com a sana e no canto Tu, 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 tu… Tu, 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 tu… Cadê você? Baby, que seja quem for Mas sei, que alguém me chamou Baby, pode ser quem for Drake, Nicky Marrona tem lor Sabe é que eu vou me vingar De quem mandou esse O que é isso? Mas o que é isso? Ai que lugar legal Ai meu Deus Eu me entendi com a música Esqueci que eu tô sendo perseguida de morte Ah! Ah!